Vamos assistir juntos agora uma matéria muito animada, porque o assunto é bom, hein? Nossos queridos idosos, mas esses idosos em ação, animados, cantando, dançando. Pois é, muita cantoria, danças, caipiras, típicas desta época do ano, animaram o tradicional arraiar do abrigo Bom Jesus aqui da capital. O clima de São João tomou conta dos idosos que se divertiram e aproveitaram a festança. A reportagem é da Júlia Graminho, que não aguentou e também caiu na dança. Veja aí. O arraiar do abrigo Bom Jesus de Cuiabá estava bom para mais de metro. Teve missa, cantoria e muita dança. O espaço estava lotado de caipiras e tinha até uma noiva bem pé de válsula. O convite para a festança era decoração. Logo na entrada, o lar estava todo enfeitado. Bandeiras de São João em todos os cantos. Uma grande celebração. Nossa, é uma festa para ninguém botar defeito. Tem de tudo. Uma festa que não teve gastos para a direção do abrigo. Essa festa, organizada pela equipe técnica do abrigo, eles organizaram tudo conseguindo doações com os amigos do amigo. Inaugurado em 1º de fevereiro de 1940, o abrigo Bom Jesus de Cuiabá cuida atualmente de 98 idosos. O lar tem capacidade para 130, mas para custear as despesas do prédio, a quantidade de idosos no momento é considerada suficiente. Nós temos capacidade para 130 idosos, mas os recursos financeiros não permitem que a gente alcance esse total. Por isso, doações, tanto de mantimentos como de carinho, são sempre bem-vindas. A maior doação que possa se ter aqui é presença. Muitos amigos dançando com eles, e geralmente quem está doando a festa são os que vêm doando no percurso do ano. E nós precisamos de mais companheiros ainda aqui. Marlise é voluntária há cerca de um ano. Trabalho que realiza com amor. A minha irmã já trabalhava aqui, né? Aí eu sempre vinha com ela visitar. Aí sempre que eu posso, eu estou vindo também que eu gostei deles, gostei do serviço dela. E gosto de estar com eles, são tão isolados, tanta gente poderia estar fazendo isso aqui hoje. A recompensa do trabalho dela é a alegria dos idosos, principalmente em momentos como este, da festa junina. A festa tá boa? Tá. Tá gostando? Gostando. Tá bom demais a festa. E nessa festança boa pra mais de metro, eu aqui não vou ficar de fora. Vou dançar aqui com o seu Euclides. Seu Euclides, senhor dança comigo? Claro. Então vamos lá, seu Euclides. É um tiro. É um tiro. É um tiro. É um tiro. Amém.